Boa noite, gente! Hoje estamos aqui com o primeiro episódio desse bate-papo, dessa conversa tão útil, tão urgente, tão importante, mesmo há quase dois séculos depois disso, que é o feminismo. E principalmente pensar o feminismo na literatura, a literatura de autoria feminina, a literatura LGBTQI+, que são todas vozes que, por conta do patriarcado, da misoginia, do machismo, foram silenciadas. E agora nós precisamos reconhecer o lugar dessas falas, porque apesar de ter se falado tanto sobre feminismo, de postura antissexista, parece que ainda existem pessoas que não compreendem muito bem do que se trata esse assunto. A gente tem uma série de publicações, tem teoria, tem gente fazendo palestra, tem gente fazendo live, sobre esses assuntos, leis mudando por uma questão urgente, importante, e ainda existem pessoas que continuam insistindo em estar nas trevas. Mesmo na época da internet, pessoas que estão nas trevas da ignorância, da desinformação ou da fake news. Então a gente vem aqui hoje com um bate-papo muito descontraído para falar um pouco sobre o que a gente compreende por feminismo, de como ele nos ajudou a sair um pouco dessa lógica obscurecida, em que até nós, em um determinado momento de nossas vidas, de nossas convivências, estivemos, para poder compartilhar, para poder trazer um pouco mais de leveza sobre esse assunto, e de como isso trouxe leveza para nossas vidas, apesar de que saber muitas vezes sobre como funciona a estrutura e o mecanismo de opressão nos faz sofrer também. E eu começo então, nessa nossa célula, nessa maravilhosa célula, no nosso coletivo célula, eu quero apresentar a Thaís Monteiro, que é minha grande amiga, é minha irmã de barriga espiritual, nós somos gêmeas. A Thaís, além de professora do IEF Goiano, é poeta, é cantora, é atriz, então é uma mulher muito múltipla, é uma mulher que explora muito bem a sua criatividade, é uma pessoa que, como humana, como empática, exerce muito bem sororidade, é uma mulher que consegue compreender as mazelas da vida de suas amigas, né? Quantas vezes já compartilhei coisas muito pessoais com Thaís, e antes de simplesmente apontar, ah, mas por que você fez assim? Ou por que você fez assado? Thaís simplesmente falou, amiga, vai passar, vai ficar tudo bem, eu sei que é difícil agora ouvir isso, mas vai ficar tudo bem. Então Thaís tem esse poder, né? Além disso, ela é doutora. Gente, essa mulher tem toda essa habilidade emotiva, tem essa educação sentimental, ela compartilha com a gente, e além disso, a mulher é doutora, a mulher tem título de doutora, a mulher é uma pesquisadora, é mãe de uma menina maravilhosa, minha linda e querida Yolanda, é dona de cãezinhos, de doguinhos, ama os animais, é uma mulher que tem visão mesmo, uma visão justa da sociedade, e além do mais, a gente tem uma cereja no bolo, porque ela é bruxa, ela é uma maga da ancestralidade, essa mulher consegue tirar da terra, da natureza, forças e energias para curar. A minha depressão, em boa parte, foi curada, foi ajudada, é controlada por aromatizantes que a Thaís faz, a sua marca maravilhosa. Thaís oferece sabonetes que melhoram caspa, dermatite, oleosidade de pele, Thaís é maravilhosa. Thaís, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, Elissa, boa noite, boa noite a todas e a todos que estão aqui nos assistindo. Agradeço a Elissa pelas palavras a respeito da minha pessoa, muito obrigada. Bom, eu agora vou apresentar para vocês uma outra integrante dessa nossa célula, ela que é mestra em estudos literários, é professora, é pesquisadora, é doutoranda em estudos literários, é professora, que é a amiga Camila Laça. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Thaís. Thaís que é minha amiga há longos 12 anos, inclusive, né? Aliás, Elissa também é minha amiga há 10 anos, Michael, que a gente conheceu mais recentemente, mas enfim, obrigada pela recepção. Boa noite para todo mundo que está assistindo ao vídeo. E já que eu fui introduzida pela minha amiga Thaís, eu agora quero introduzir a nossa outra amiga, Michael Silva, porque assim a gente chama a Michael no feminino, porque ela é a nossa amiga, né? A Michael é uma poeta que, inclusive, será publicada no ano que vem pela editora Nua, do Rio de Janeiro, com um livro intitulado De Quatro. Aí fica a sugestão. E com essa sugestão, eu ainda diria que essa pessoa que integra a nossa célula e que vai participar dos nossos debates, junto com as outras três participantes, que é a Michael, também é doutorando em estudos literários, doutorando, perdão, em estudos literários. Todas nós somos da UFG, né? Somos aqui do estado de Goiás, Goiânia. E essa pessoa consegue produzir com a sua obra o livro. Eu tive a oportunidade de ler o livro da Michael, essa semana, inclusive, me deixou muito emocionada. Aliás, falei com ela, né, amiga, essa semana, para falar o quanto me felicitou ter lido a sua obra. Então, lembrem-se que o livro da Michael sai no ano que vem, né, Michael? Pela editora Nua, e se intitula De Quatro. Michael estuda poesia homoerótica, né, no programa de pós-graduação aqui da UFG. Então, amiga, seja bem-vinda. Vamos falar sobre as nossas vivências, as nossas experiências, e sobre como todas essas questões que vão se tornando conceitos para os estudos de sociologia, de antropologia, de literatura também, né, como isso afeta as nossas vidas de maneira tão profunda, inclusive. Vamos todas juntas. Primeiro de tudo, boa noite para quem está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, com a nossa célula, né, nosso lugar de troca, de experiência, de desabafo, muitas vezes, mas, sobretudo, de fazer relações entre a literatura e a nossa realidade, de refletir o nosso cotidiano. E aí, eu vou apresentar, na verdade, outra membra, gente. A nossa integrante é Elissa Soares, né, ela é professora em vários lugares de Goiânia, num desses lugares é o FG, Universidade Federal de Goiás, é um dos lugares em que ela consegue fazer diferença em relação ao que ela traz da literatura. Uma das pessoas que, para mim, né, fala mais lindamente de literatura que eu conheço. Eu conheci ela nesse contexto de aula, inclusive da nossa mestra goiandira, e me apaixonei. Logo que ela abriu a boca, eu já fiquei apaixonado pela Elissa, uma pesquisadora de autoria feminina, no doutorado, é uma feminista negra também, e ela tem um canal lindíssimo de literatura que a gente deve acompanhar, quem não acompanha, eu vou sugerir, né, porque ela fala muito apaixonadamente de literatura, ela é o canal de docéia. Então, essa é a Elissa, e eu quero dar boas-vindas para vocês, e eu quero me desculpar do atrapalhamento, eu sou meio assim, né, a gente dá aula remota, mas a gente fica todo, quando fala que é para gravar, fazer essas coisas, a gente fica meio perdido. E é isso, um prazer estar com vocês aqui, viu? E outra coisa, Camila me apresentou no Feminino, e eu quero que todo mundo saiba que isso, para mim, não é depreciativo de maneira nenhuma, eu adoro, eu adoro e me sinto honrado de ter muitas amigas, muitas amigas no meu círculo, mulheres que me ensinam muitas coisas, né, e as mulheres que me ensinam muitas coisas, inclusive, elas estão aqui hoje, né, eu quero agradecer, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para essa partilha de saberes, né, e é isso. Eu queria fazer uma adendo, que eu esqueci. A Michael também é dançarina, de dança contemporânea. Essa pessoa é simplesmente fenomenal. Se ela está dizendo, né, gente? A gente... Pois é, então, como já deu para perceber aqui, somos todas maravilhosas, e somos mesmo, modéstia às favas, e eu acho que o mais maravilhoso de tudo é justamente a razão pelo qual o nosso grupo se intitula célula. Nós não fizemos apropriação cultural de forma alguma, mas nós pegamos a etimologia dessa palavra, a carga semântica que essa palavra pode ter, tanto no denotativo quanto no conotativo, e nos apropriamos dela no sentido mesmo de nomear o que nós sentimos uma pela outra e o que nos une. E o que nos une mesmo é o sentimento de irmandade, quando uma fica mal, a outra fica mal, quando uma é assediada, a outra é assediada também, como uma fica putaça, a outra também fica, e juntas nós discutimos, articulamos planos de resistência a várias formas de opressão, tanto num âmbito bem individual, particular, recortado, quanto num âmbito mais amplo, maior, mais coletivo. A gente conversa sobre pandemia, a gente conversa sobre feminismo, a gente conversa sobre violência, a gente se ensina umas às outras, a gente compartilha umas com as outras experiências, como a gente lidou com determinada situação, como a gente lidaria, a gente pede conselho uma para a outra, nós não somos oráculos, mas nas nossas vidas, uma para a outra, nós estamos bem próximos disso, bem próximas disso, porque a gente é guiada por um sentimento que o feminismo propõe sempre, que é o da sororidade, mas a gente, além de ter sororidade, a gente tem amor, a gente tem amor uma pelas outras, nós somos irmãs, nós somos irmãs espirituais, nós somos irmãs ideológicas, nós somos irmãs políticas, nós somos irmãs de pesquisa, de âmbito científico, esse é o nosso lugar. Então, eu quero começar justamente pensando isso, eu quero pensar com vocês, amigas, e eu quero que as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, também pensem conosco, porque é tão fácil você jogar lá no Google o que é feminismo, o que é patriarcado, o que é misoginia, o que é machismo, essas definições, elas vêm tão objetivas e tão frias, que muitas vezes carecem de experiências, de participação de alguém que a gente conheça, de quem a gente viu e que enfrentou essa situação de uma maneira real, de uma maneira vívida, e eu queria que vocês falassem, quem se sentiu à vontade primeiro, que fale, não que defina feminismo, porque definição tem vários livros, mas da sua vivência com o feminismo, da sua experiência com o feminismo, de que maneira o feminismo salvou vocês, apesar da dor, que é saber quando está sofrendo e como está sofrendo. Amiga Elissa, Oi, olá, inclusive, eu apresentei a Michael, não tive a possibilidade de falar com a Thaís, mas enfim, aliás, eu até cheguei a mencionar, mas eu queria aproveitar a sua deixa, pensar essa coisa conceitual do feminismo, mesmo que a gente estude, mesmo que a gente tenha acesso às obras teóricas, por exemplo, é difícil mapear um conceito único, porque é difícil, inclusive, pensar no modelo único, exemplar de mulher. Mulheres são tipos variados e estão localizadas em diferentes lugares e ocupam diferentes espaços. Aliás, essa tem sido um dos desafios que eu me coloquei, que é tentar descobrir os feminismos, sair daquela lógica mais primordial, porque nós fomos um país colonizado, nós estamos num país que foi colonizado, então, o que nos chega, nos chega pelo viés eu e o estadunidense, para usar uma expressão de, inclusive, uma das teóricas que eu tenho lido e que tem me feito muito bem para pensar o feminismo a partir de outra perspectiva, que não essa eurocentrada ou euroestadunidense centrada. Mas, assim, para falar, não de aspectos teóricos, mas de aspectos mais de vivência, como o feminismo se aparece para mim, como ele chega na minha vida. e é até curioso, eu já não sou tão jovem, mas também ainda não estou numa idade tão avançada, mas até pouco tempo, eu diria, no último decênio, ou seja, é pouco tempo, eu não tinha uma capacidade de compreensão do feminismo como algo dos feminismos, como algo necessário para solidificação das mulheres, dos diferentes tipos de mulheres, dos seus diferentes lugares, da solidificação como uma sujeita. Então, assim, até pouco tempo, até o último decênio, eu ainda mantinha falas que são problemáticas do tipo, eu não gostaria de ter o rótulo de feminista, imaginem, né? A não ser quando eu fui começando a perceber, tanto pela minha vivência, como eu era inferiorizada naquilo que eu fazia, seja na minha experiência doméstica, na vivência com os meus pais, com o meu irmão, na experiência com o trabalho ou na experiência da universidade, eu comecei a perceber que o fato de ser mulher implicava algumas problemáticas para mim. Até que, então, eu fui começando a repensar, eu me lembro que eu estava por volta ali dos vinte e poucos anos, vinte e dois, né? Então, se eu estou com trinta e um, vai fazer mais ou menos essa conta do decênio que eu falei, eu fazia, eu fazia um tratamento psicanalítico, né? Eu tratava com uma psicanalista. E eu me lembro de, em uma sessão, vergonhosamente falar, eu não gostaria de ter que dizer que eu sou feminista. Então, pense. Até chegar ao ponto de aos trinta e um anos de idade, hoje, né, em dia, tanto pela vivência que eu tive, as retaliações que eu sofri, nos vários espaços que eu fui, pelos quais eu passei. E também, é claro, por fazer parte de toda uma estrutura educacional, eu tive o privilégio de entrar na universidade, eu tive o privilégio de me dedicar aos estudos, e isso me trouxe uma volta muito rica, que é entender que, não somente eu sou uma mulher feminista, mas eu sou uma mulher que tenta pensar, aí, pelo viés da pesquisa mesmo, que tenta compreender essa variedade de feminismos a partir da variedade de tipos de mulheres que, né, habitam esse mundo da terra plana, né, então, assim, foi algo que, foi algo necessário, até, inclusive, para eu conseguir sair do armário, ou seja, para eu me reafirmar como uma mulher sapatão, né, o feminismo me foi caro, inclusive, nesse sentido. falando, assim, então, de uma maneira abrangente, não cito nenhum caso específico, né, mas esse acesso às teorias feministas tem me proporcionado cada vez mais uma reflexão sobre a minha vivência individualmente, mas, sobretudo, um olhar para as demais mulheres e para todas as pessoas, porque o feminismo também necessita de que os homens sejam ensinados. né, de que eles conheçam para justamente entender isso. A Michael está aqui não é à toa, inclusive. Calassa, eu queria perguntar qual é o nome dessa teórica que você está lendo, que você disse que está te fazendo muito bem. Amiga, a qual eu me referi foi a Lélia Gonzales, mas também a Maria Lugones. É. Você sabe o que essa sua fala me lembrou? Estou pensando em exagerar essas pessoas. Essa sua fala me lembrou, achei tão legal, eu vi um debate sobre Conceição Evaristo esses dias, a Conceição Evaristo é uma poeta que não se afirma feminista, ela não fala com essas letras, eu sou feminista, mas a poesia dela, o trabalho dela está alinhado eticamente e politicamente com o feminismo, o feminismo negro, né? Então, é interessante isso, não dizer que é feminista não te livra de ser feminista, né? A sua postura faz de você uma mulher feminista, muitas mulheres não entendem isso e, às vezes, numa onda, numa moda muito problemática, num lugar comum, criticam o feminismo sem saber dos benefícios que ele ofereceu para a vida dela mesmo, né? É, assim, no meu caso, a época que eu mencionei, eu ainda não tinha, assim, uma, um horizonte de compreensão sobre o feminismo, né? o que me chegava a respeito de uma corrente filosófica, sociológica, sei lá, que dizia respeito ao feminismo, sempre me chegava como uma coisa revolucionária do ponto de vista de tudo é preciso ser quebrado, né? E não que eu discorde disso hoje, inclusive, mas na época eu não conseguia ter, de fato, essa compreensão. porque normalmente é isso que acontece mesmo, né? A gente vai consumindo pequenas, pequenas falas, às vezes um texto muito filtrado numa rede social, você não consegue realmente produzir uma convergência entre as suas práticas cotidianas e aquilo que está sendo teorizado em relação a isso, né? Por outro lado, quando você fala, por exemplo, da Conceição Evaristo, que prefere não se intitular como feminista ou feminista negra ou qualquer outra epistemologia que diga respeito ao feminismo, né? Porque a gente também sabe que é um conceito muito fugidio, justamente por ele ser muito amplo, por ele ser muito complexo e pelo fato de, como eu estava falando antes, as mulheres serem tão diferentes em tantas peculiaridades que lhes constituem, lhes constituem, né? Enfim. Mas são coisas que a gente vai tentando acessar, entender e na medida em que a gente tem conversas como essa, eu acho que no final dos nossos diálogos nós não vamos sair com um conceito de feminismo. Aliás, eu acho que se a gente saísse com um conceito de feminismo, alguma coisa deu errado na nossa concepção, né? Porque eu acho que não se resolve assim. Como a gente não consegue resolver o que é literatura em quatro anos de graduação, em mais dois anos de mestrado e mais quatro anos de doutorado, né? Porque são coisas que precisam ser pensadas dia após dia, né? Sim. E vocês? Maicon, Thaís, todas nós de alguma forma estamos aqui agora para falar dessas experiências e esse conceito que é tão difícil de conceituar nos possibilitou isso, né? Porque eu acredito que talvez ali no século XVII nós quatro não estaríamos reunidos aqui para falar disso, para falar desse lugar político que ocupamos e que enfrenta alguns obstáculos, né? Por motivos óbvios, né? Eu quero primeiro escutar a Thaís, né? Em relação a isso. E aí, se tiver espaço, eu gostaria de, inclusive, fazer uma pergunta para ela, para ela já incluir na fala. A Thaís é uma poeta, né? Como a Elissa falou, ela tem vários livros lançados, alguns prêmios já no currículo, e aí eu queria perguntar para a Thaís ou que ela incluísse na fala dela como as reflexões feministas, e aí vão os vários feminismos que a gente está citando aqui, de maneira muito ampassant, de que maneira, assim, os feminismos afetaram a escrita poética dela, se ela percebe transformações. Isso eu gostaria de saber. Ouvindo vocês, primeiro ouvindo a Elissa, ouvindo a Camila, ouvindo o Maicon, eu fiquei aqui me questionando algumas coisas, né? Em primeiro lugar, para quem esses vídeos que nós estamos gravando, quem vai assistir a esses vídeos, a quem interessa, é algo que não vai ser passado dentro das paredes, dos muros, das universidades, né? Vai ser publicizado, algo público, provavelmente YouTube. Então, está aberto para todo mundo ver. e quando a Elissa começa falando de, trazendo um conceito, para a gente começar partindo de um conceito de feminismo, e aí ela diz, apesar dela dizer, conceito tem no livro, conceito está no livro, mas quantas pessoas não têm acesso ao livro? Ah, mas tem a internet, que seja, mas quantas pessoas, mulheres, inclusive, não estão ligadas, não se questionam, não têm interesse por saber o que é, justamente por não saber, rejeitam, rejeitam ir atrás de conteúdos nesse sentido, ou por ter uma visão turva e equivocada em relação ao que vem a ser o feminismo, né? Eu falo isso e vou citar como exemplo uma figura que não tem, é uma mulher comum, não tem uma formação voltada para essas questões, que é a minha mãe. A minha mãe briga com meu pai, não quer ser colocada, não quer ser subjugada, quer a igualdade, né? Ela diz assim, não, em mim, e assim, tem umas falas, inclusive, equivocadas, né? Quando, por exemplo, ela vê uma uma situação, caso ouve falar alguma notícia de jornal, de caso de violência contra a mulher. Aí, a fala dela é a seguinte, tá vendo? Por que que não denunciou? Eu não deixava isso acontecer, eu não sou assim. Então, é uma pessoa que é feminista, mas não quer se dizer feminista, muito pelo contrário. Eu não sou feminista, eu não preciso desse rótulo, eu não preciso. Por quê? Porque não sabe o que é. Não sabem o que é. Aproveitando para incluir na minha fala, né? A pergunta do Michael sobre como o feminismo foi trazendo modificações na minha escrita. E aí, eu retomo ao que eu estava falando agora mesmo a respeito do conceito de feminismo. Eu, Michael, tenho uma história muito interessante para contar para você e para contar para vocês. Nos primeiros poemas que eu escrevi, o eu lírico, ele era masculino. Então, um poema que eu já que eu já ensinei muitas vezes, que é o tal do bêbado, as pessoas até hoje falam, ah, é o bêbado, né? Quem conhece, quem viu, ah, é aquela do bêbado, é aquele poema do bêbado, né? Porque, em princípio, o poema se intitulava Bêbado Eu. Era a pergunta Bêbado Eu? E eu me vestia de homem, botava um figurino de homem e o eu lírico do poema era masculino e a pessoa, a personagem que eu criei para encenar também era um homem. E por que eu fiz isso? Comecei a escrever na adolescência, né? O acesso que eu tinha à poesia era no livro didático e a poesia que eu via no livro didático tinha um eu lírico masculino. Então, para mim, todas, assim, raro um poema que não fosse escrito por um autor, por um autor masculino com um eu lírico masculino, né? Então, a gente sabe, né, que o cânone, os livros didáticos são, né, é composto por autores homens. E eu escrevi os primeiros poemas da vida com um eu lírico masculino, porque era o que eu via. Então, para mim, aquilo era o modelo, aquilo que tinha que ser feito. Então, se eu ia falar sobre uma dor, sobre uma pessoa amada, eu me colocava, a voz que eu construía para falar daquilo era uma voz masculina, um eu lírico masculino. Né? E eu fui aprendendo, fui entendendo e ainda estou num processo de compreender o feminismo, né? e isso foi fazendo com que eu mudasse, inclusive, esse poema, quando foi publicado no Modus Operandi, que é um livro de 2000, que eu publiquei em 2017, ele aparece com o eu lírico feminino. Eu troquei para bêbada, bêbada eu, e fui, mas assim, é um processo, né? Então, hoje eu já sou capaz de falar de uma subjetividade feminina a partir da ótica, da perspectiva, a minha perspectiva como mulher com a voz feminina, E por conta de estar nesse processo de compreensão do feminismo. E aí, eu queria encerrar a minha fala jogando uma pergunta para a Elissa. Como eu disse, muitas pessoas que podem acessar esse vídeo, podem, e realmente muitas pessoas não têm acesso, não têm curiosidade, ou negam essa questão do feminismo, ah, não quero, não quero saber, entendem, inclusive, o feminismo como algo que seria mais ou menos como machismo, só que é o contrário. Como se quisesse colocar a mulher num lugar de superioridade. já ouvi isso várias vezes. Então, por mais que a Camila tenha dito, a gente não vai conseguir conceituar, e talvez a gente consiga até não dizer o que é, mas a gente consegue dizer o que não é, a gente sabe o que não é feminismo, né? Que a Elissa pediu para que você fizesse uma tentativa, uma vez que você é uma pesquisadora de autoria feminina, de feminismo na literatura, que você tentasse para essas pessoas, para a minha mãe, como eu citei como exemplo, para ela entender um pouquinho mais o que é, para que talvez ela não rejeite, pode ser até que ela não se aproprie desse título de feminista, mas para que ela entenda melhor o que é ou o que não é, certo? Está vendo, gente, que ela jogou para mim a bola mais difícil, a batata quente. Elissa, rapidinho. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Antes que você responda, quando a Thaís fala do poema Bêbado eu que se transforma em bêbada eu. Isso aqui é só para a gente descontrair rapidinho, gente. em 2009 nós fizemos uma viagem de ônibus, um ônibus velho de Goiânia para Niterói, no Rio de Janeiro, num encontro nacional dos estudantes de letras, que inclusive foi a ocasião em que eu conheci a Thaís, então eu conheci a Thaís desde 2009, quando eu entrei inclusive na faculdade de letras. E nós estávamos na estrada em direção a Niterói, e aí o ônibus quebrou, o ônibus quebrou, todo mundo desce no meio de uma estrada, ainda nós estávamos em Minas Gerais, se eu não me engano, né Thaís, todo mundo desce do ônibus porque o pneu do ônibus estourou, alguma coisa no ônibus deu errado. Aí desce todo mundo e aí aquela zoeira de aluno, todo mundo muito jovem, todo mundo brincando, no meio da estrada, assim, já no pátio de um posto, um pouco mais afastado do pátio de um posto, mas ainda na segurança ali das luzes, a Thaís encena o próprio poema e aí na ocasião ainda era com o sujeito lírico no masculino. Anos depois, no caso 10, especificamente, no final de 2019, foi aniversário da faculdade de letras, né, 50 anos, gente, foi de 50 anos? Acho que foi, né? A Thaís novamente faz a encenação do Bêbada Eu. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter visto as duas fases dessa mudança do sujeito lírico que a Thaís faz. Thaís que, inclusive, eu chamo carinhosamente de bicha, né? Então, assim, realmente é uma coisa muito... É muito bom, gente, tudo isso, assim, pra mim. Fico feliz. Inclusive, isso é tão bom, isso é bom pra todas nós, né, gente? A gente é tão juntas, a gente teve a maior dificuldade pra acertar a data, porque essa maldita pandemia, né, que não sai do nosso encalço, não nos permite nos encontrarmos pessoalmente, então a gente tem que fazer por rede, né, por transmissão, assim, gravação, e a gente teve uma dificuldade pra achar a data, mas depois que a gente achou a data, gente, é só festa, é só festa, porque pra nós, falar disso pode ser árduo em alguns aspectos, por conta de teorizar, por conta de selecionar o que vai ser falado, mas nos encontrarmos é muito bom, né, gente? Diga, Thaís, fale antes de eu responder a batata que você jogou na minha mão. Antes de você responder, né, você disse que eu joguei a batata quente, mas, de fato, eu acho que é algo importante da gente fazer, porque, imagina, não, elas vão falar, é uma live, é um vídeo, é um bate-papo que fala sobre feminismo, e a gente sair, as pessoas mesmas, as pessoas mesmas que não sabem e querem ter um norte, a gente sair sem pelo menos tentar, tentar dizer pra elas, olha, é isso, mas existem outros, existem outros olhares, existem outros modos de pensar, né, mas penso que a gente precisa fazer essa tentativa, né, de que as pessoas estamos tratando de feminismo, vamos mais adiante estreitar a relação do feminismo com a literatura, então, antes, penso que a gente deva tentar dizer pra pessoas, pras pessoas, né, o que que é? pras pessoas que não são especialistas, né, e que tem a curiosidade, ou que caiam aqui nesse vídeo, ah, fala sobre isso, então, vou tentar, porque senão a pessoa chega no final, a gente fala, 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 ah, mas eles não falaram o, o, afinal, né, o, o, o que que é isso? O que que é? Vamos tentar, e eu acho que a melhor pessoa, né, uma vez que você é feminista, você é uma pesquisadora de feminismo e autoria feminina na literatura, acho que você pode ser a melhor pessoa pra tentar trazer aí alguns conceitos, algumas possibilidades de esclarecer as pessoas em torno dessa questão. É, a Calassa falou uma coisa importante, que existem várias formas de ser mulher, gente, tem uma cachorra aqui em casa que é dessas bem, sabe, ela é muito mais combativa do que eu, retalhativa, não aceita, aí ela, ela já é um tipo de criatura que não luta só contra as opressões básicas, porque ela é uma cachorrinha preta fêmea, mas ela também luta contra o especismo, né, porque o ser humano se acha superior às outras criaturas, né, ela não aceita isso, linda, toda certa, não tem nada de errado. Mas eu vou tentar definir da forma mais, mais didática, possível, não definir, mas falar do que, do que eu entendo e do que eu tomo pra mim, pra minha vida, né. O feminismo é uma postura antissexista diante da sociedade. O que que é sexismo? Sexismo é uma forma de compreender a superioridade, a supremacia de um sexo em relação ao outro. e não tem como negar, gente, a nossa sociedade, pelo menos aqui no ocidente, eu não vou falar de oriente porque eu não sou estudiosa de orientalismo, mas no ocidente, a gente vive numa sociedade que é patriarcal e paternalista. Essa sociedade sempre colocou o homem num lugar de autoridade, de liderança, um lugar de segurança, muitos problemas, muitos desvios de comportamento que partiam de um homem foram meio que amenizados, atenuados por ser homem. Só pra vocês terem uma ideia, uma coisa mínima, é... O termo, a palavra senhora não existia na Idade Média, na língua portuguesa, no galego português só existia a palavra senhor, porque não era possível conceber uma mulher ter essa carga semântica que a palavra senhor traz, que é de liderança, de autoridade, de proprietária, de alguma coisa. Mulheres não tinham direito à propriedade. A Jane Olsen retrata muito isso nos livros dela. As famílias, quando iam desde... Quando os pais de família, quando estavam percebendo que iam morrer e tinham que fazer um testamento, eles deixavam para os parentes masculinos mais próximos. Por isso que tinha muito essa prática dos casamentos arranjados para tentar manter a herança mais próxima possível. Então, muitos direitos foram impedidos às mulheres. Mulheres foram privadas de muitos direitos e condenadas, culpadas de muitos outros problemas sociais e houve ideologia, política, construção cultural, religiosa, que perpetuou e que naturalizou isso. A violência contra a mulher não é só bater na mulher, estuprar a mulher, matar a mulher. Mas se impede a mulher de ter patrimônio, se impede a mulher de exercer a sua liberdade de pensamento, sua liberdade de opinião, se impede a mulher de tomar as medidas sobre o próprio corpo. Ah, eu quero ser gorda, eu quero ser magra, ah, eu quero cachar meu cabelo, ah, eu quero alisar meu cabelo. Se há questionamentos em relação a isso, há um ataque ao lugar da mulher na sociedade. E durante muito tempo, homens passaram por um processo de condescendência maior, Perdoa, ah, o homem é infantil, o homem demora para amadurecer, ah, o homem que não presta, a mulher que ajuda, é o amor verdadeiro da mulher que salvou. Quantas mulheres já acreditaram nisso? Quantas mulheres já acreditaram em contos de fato? Então, a nossa sociedade é muito patriarcal ainda, foi e ainda é, existe um ódio inconsciente às mulheres, que tudo é culpa da mulher, porque a mulher é invejosa, porque a mulher é concorrente, o próprio patriarcado criou essa rivalidade entre mulheres, colocando, estabelecendo uma supremacia do sexo masculino. Aí, o que que acontece? Por que o feminismo é tão maravilhoso? Por que o feminismo não é o oposto de machismo? Ele não é o contrário de machismo, porque o feminismo de forma alguma coloca a superioridade da mulher, não. O feminismo, inclusive, defende homens também, porque homens também podem ser vítimas do patriarcado. E eu não falo só de homens homossexuais, homens bissexuais, homens assexuados, homens não binários, não estou falando só disso, estou falando de homem heterossexual mesmo, que muitas vezes não exerce a virilidade dele, a sexualidade dele, como o patriarcado estabelece, que é o homem que tem que pegar todas, porque o homem não pode recusar a mulher, porque o homem não pode falar não para a mulher, porque o homem tem que ter uma postura firme com a mulher. Se o homem não tem esse tipo de postura, a sociedade patriarcal o condena, a sociedade patriarcal questiona o lugar dele, a autoestima dele, até a masculinidade dele, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O feminismo também problematiza a questão da masculinidade tóxica, que é um outro conceito importante. Então, o feminismo tem uma postura antissexista, ele quer destruir, ele não quer matar homens, o feminismo não quer matar homens, gente, não acreditem nisso, isso é mentira, o feminismo quer acabar com essa masculinidade tóxica que traz no seu bojo a misoginia, os preconceitos, piadas de cunho sexista, naturalização e banalização da violência contra mulheres, e contra homens que não seguem um padrão de masculinidade tóxica, o feminismo quer desconstruir tudo isso, quer retirar isso, extirpar isso da nossa cultura, da nossa sociedade, e possibilitar uma vida mais justa, mais harmônica para todos e todas. Eu quero ser pesquisadora, doutora, eu quero pegar meu título de doutorado, eu quero ser uma funcionária de uma universidade federal, não quero ter filhos, e está tudo certo, eu tenho direito a isso. Mas se de repente uma amiga minha, não, ela quer se casar, quer ter três filhos, quer viver com o marido, quer fazer comidinha, porque tem gente que gosta disso, ninguém tem que ser igual, o feminismo não prega isso, não prega que todas as mulheres têm que ser iguais, e que todas têm que seguir a mesma jornada, o mesmo caminho, absolutamente não é isso. Ela também tem o direito de escolha, ela tem o direito de ter cinco filhos, eu não quero ter nenhum, ela quer ter cinco. Pronto, gente, o problema da natalidade está resolvido, e o feminismo dá liberdade para as duas mulheres de visão diferentes optarem pelo que elas vão fazer com o próprio corpo, o que elas vão fazer com esse ideal de maternidade que foi construído e que ele não é uma verdade, porque a gente precisa construir o amor, ele não vem pronto, absolutamente não vem pronto. Então, o feminismo, ele tem essa visão política sobre a realidade de homens e mulheres na sociedade, de homens e mulheres que não se encaixam em padrões estabelecidos e previstos por essa sociedade moralista, conservadora e misógina para homens e mulheres. acontece que a gente precisa fazer uma ressalva importante, a Calaça até citou a Lélia Gonzalez, e eu acho justo, por ela ter feita a menção da Lélia Gonzalez, acho importante citar a contribuição de mulheres que tratam de um feminismo decolonial, porque se não existe só um modelo de mulher, também não existe só um modelo de feminismo. É preciso pensar um feminismo que contemple todas as mulheres. A gente tem aqui uma mulher branca, lésbica, a gente tem aqui uma mulher heterossexual preta, mas que alguns diriam que é uma pessoa racializada, porque eu não passo pela questão do colorismo, seria a preta de pele clara. Nós temos uma mulher negra indígena que não tem um outro marcador, que é o cabelo crespo, no caso da Thaís, e nós temos um homem homossexual e que não tem problema de usar determinantes masculinos ou femininos. No discurso, na palavra, é não binário e somos vivências, somos experiências muito diferentes. Uma tem uma condição, uma classe social diferente da outra, nós temos classes sociais diferentes, nós viemos de etnias diferentes, e isso tudo também precisa ser considerado, porque a vida de uma mulher branca, burguesa, é problemática? É, mas a vida de uma mulher preta é mais difícil, ou pode ser mais complicada. as oportunidades podem ser diferentes, podem ser mais escassas. A mulher indígena que vive lá na aldeia, a vivência dela é outra, cada mulher tem uma vivência outra, uma mulher trans tem uma vivência outra. Então, o feminismo, ele agora, ele abre seus braços, ele se percebeu agora com braços, mais braços, para conseguir abraçar esses outros lugares que são lugares não previstos, porque se não há forma de padronizar homem e mulher, também não há forma de pensar o feminismo padronizando um tipo de mulher, a mulher branca, burguesa, a mulher casada, a mulher que vive no subúrbio, a mulher que vive num bairro nobre da cidade, a mulher que trabalha dentro de casa, a mulher que teve algumas oportunidades que outras não tiveram. Eu gosto muito de um livro chamado A Vida Invisível de Euridice Guzmão, porque ele traz um pouco disso, a protagonista, Euridice Guzmão, ela mora no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, ela é uma mulher branca, casada com um homem que trabalha no banco, ela tem uma vida até mais ou menos, ela enfrenta umas dificuldades, mas a empregada dela, que é a das dores, tem dificuldades maiores, é uma mulher negra, é uma mulher, mãe solo, foi abandonada pelo marido, ela é estuprada pelo filho da patroa, então, é outra vivência. Elas são mulheres? São. O feminismo precisa conversar com essas mulheres? Sim, mas ele precisa conversar em pontos diferentes dessas mulheres. Então, pensando no que é o feminismo, o feminismo é um, a palavra é feminismo porque vem do movimento de mulheres, vem do movimento feminino, mas, politicamente falando, é uma forma de tentar reestruturar e repensar a sociedade da maneira mais justa possível, da mais justa possível, da mais acolhedora possível. Existem diferentes tipos de feministas, existem as nervosas, as raivosas, existem, mas a raiva é legítima, porque quando você descobre que estão ferrando com a sua vida, estão pisando em você, você não vai pedir licença, dá licença, para de pisar em mim, não, você vai levantar e vai derrubar quem está em cima de você, a raiva é legítima, mas a partir da raiva a gente estrutura um pensamento e uma postura política que vai dar conta de acabar com essas opressões. E, Calaça, você ia pontuar algo? Eu não sei, agora fica a critério de vocês definir quem fala primeiro, entendeu? Não, o meu é bem rapidinho, é só um adendo a tudo isso que a Elissa falou, a respeito de pensar os feminismos. Eu acho que não é fácil pensar em um ponto comum, um denominador comum para todas as mulheres e pensar em um tipo de feminismo só, mas eu acho que de uma maneira geral talvez fosse possível ouvindo a Elissa e, enfim, falando com vocês três de maneira geral ou tendo ouvido a Thaís e o Marco que fez a pergunta para a Thaís, eu acho que tem algo dos feminismos que poderia ser entendido como um denominador comum. Estou pensando nisso agora. não é algo que eu tenho como uma resposta fixa, mas que eu tenho como possibilidade, talvez até uma missão, não sei, mas é justamente a saída de nós, mulheres, desse lugar de assujeitamento, em que as nossas subjetividades estão sempre em relação à subjetividade masculina. A Elissa mencionou a palavra senhor e a palavra senhora não existia. E quando a palavra senhora passa a existir, ela passa a existir em relação à palavra senhor. Eu acho que é sair desse lugar de nós existirmos somente em relação aos homens, de nós existirmos por nós mesmos. Não sei, não é uma resposta fixa, é algo que, inclusive, poderia ser, sei lá, campo de pesquisa para o resto da vida. mas eu pensaria mais ou menos nesse lugar. A nossa saída do lugar de assujeitamento ou de as nossas subjetividades sempre estarem relacionadas à masculina. Para que eu me afirme mulher ou que eu me afirme alguém do gênero feminino, isso sempre vai estar em relação ao masculino. A gente que estuda literatura, inclusive tem aquela coisa de estudar um texto da Norma Teles, que se chama Autor Mais A. Não vou entrar no texto, obviamente, mas assim, é só para pensar como algumas palavras que designam um feminino, elas somente existem em oposição ao masculino. Ou seja, se a palavra masculina não existisse, então a feminina também não existiria. E eu acho que é desse lugar que a gente quer sair. É uma intuição. Não sei. Não sei. Então, eu queria refletir um pouquinho na, aproveitando o gancho, na verdade, da fala de Elissa, quando ela falou assim que os homens, nós homens, nós somos vítimas tanto quanto as mulheres, claro que num grau menor do patriarcado, mas nós somos vítimas e aí eu fiquei pensando, por exemplo, na minha experiência como pessoa LGBT. Eu, como muitos brasileiros, nós passamos uma quantidade muito grande da nossa vida escondendo quem a gente é. E a Camila Calasso, inclusive, falou da coisa do armário. E aí eu sou o típico brasileiro que viveu numa realidade extremamente machista, com uma preponderância simbólica dos homens da família sobre os desejos das mulheres. Então, os homens hoje têm mais voz, inclusive ainda hoje. Algumas mulheres da minha família, por exemplo, querem se vacinar e alguns homens são antivacina e estão, de alguma maneira, impedindo-as simbolicamente de se vacinarem, de se imunizarem em relação ao COVID-19. Para vocês verem o quanto que o patriarcado faz vítimas. E aí, a gente tem um histórico muito extenso, secular. Se a gente pensa, por exemplo, nós estamos aqui num movimento de resistência pura. Porque se você pensa, por exemplo, nós somos educadoras, todas nós, nós somos educadoras, professoras, durante muito tempo. E aí, se você pensa, o edital do PNDL, que é o Plano Nacional do Livro Didático desse ano, o governo federal, por exemplo, tirou a temática da violência contra a mulher. Uma coisa gravíssima. Era um movimento que já estava acontecendo de recrudescimento dos direitos LGBTs e femininos, desde ali, de um golpe, com um governo substituto, completamente ilegítimo. E aí, tivemos um governo que assumiu, por votação, com um nível muito pouco de superioridade em relação ao candidato que não venceu. E aí, ele começou, por exemplo, a extinguir os conselhos nacionais. Por exemplo, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação a Pessoas LGBTs foi extinta no ano de 2019, junto com o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiências. Então, essa cultura, essa cultura do macho, do macho heterossexual, ela é um impedimento para que a gente viva as nossas afetividades. E aí, o feminismo, a gente não pode também distinguir, eu acho, o feminismo das lutas LGBTs, porque elas partem de um momento ali, é difícil nós, como estudiosos e estudiosas da temática, fazer essa separação, por exemplo. Porque, se você pensa, aí a gente vai pensar na literatura, né? Vamos pensar no exemplo da Cassandra Rios, uma escritora brasileira, lésbica, né? Cujo histórico dela é de ser uma das escritoras mais vendidas na década de 60 e 70, inclusive, mais do que Clarice Lispector e Jorge Amado, que eram grandes nomes ali da década, e aí ela é uma escritora muito perseguida, né? Pelo AICIM, especialmente a partir ali da década de 69, e ela tem os livros confiscados. Ela é uma pessoa, né, que conseguiu fazer fortuna, não, fortuna não, conseguiu sobreviver de literatura, como poucas pessoas conseguem viver de literatura, né, Thais, no Brasil, e ela é uma das pessoas que foram impedidas, por exemplo, pelo movimento da ditadura militar. Inclusive, no ano de 78, a Cassandra Rios, ela tem a livraria delas, o lugar do qual ela tirava a sobrevivência dela, um lugar onde ela foi impedida de vender os livros. E aí, uma coisa muito curiosa sobre a Cassandra Rios, que é uma escritora pop, que muitas pessoas menosprezam, né, indevidamente, né, ela tem o seu valor, e aí a Cassandra Rios, por exemplo, ela vai adotar a seguinte estratégia, ela chega um certo período ali da ditadura militar, em que ela vai usar pseudônimos masculinos, e aí os livros dela, mesmo com conteúdo erótico, sim, simplesmente não são barrados, para você ver que essa cultura é incrustada, e nós somos vítimas disso, tanto mulheres quanto homens, claro que vocês, a gente tem graus de opressão, né, infelizmente, temos graus de opressão, mas todos nós somos vítimas disso, infelizmente, a gente precisa discutir, levar para as nossas mães, e a Thais falou da mãe dela, é interessante como algumas mulheres têm traços de afirmação feminina, e não querem essa pecha, porque ganhou, ganhou uma fama ruim, né, mas minha mãe, por exemplo, né, uma pessoa que vendia geladinho, para poder ir para a escola, para concluir o ensino médio, porque ela achava que ela tinha direito à educação, né, e assim, uma mulher que não conhece o feminismo de maneira teórica, claro, mas ela é uma pessoa que, por exemplo, quando eu me assumi muito tardiamente LGBT, ela foi uma das pessoas que, para ela, só falou assim, eu lembro de, eu, na verdade, estava ficando com um rapaz na época, e aí, assim, eu falei para ela nesse contexto, falei, mãe, esse rapaz não é só meu amigo e tal, ela falou só o seguinte assim, para mim, meninas, eu acho que eu já contei essa história para vocês, eu vou contar para quem está assistindo, ela falou assim, ele é muito bonito, e, ó, não problematizou para ela, não foi uma questão, né, eu sei que internamente ela ficou preocupada com a questão da violência, porque nós somos o país, né, líder no ranking de assassinato de pessoas transgênero, né, de travestis, de homens homossexuais, essa preocupação ela tinha, mas em relação à preocupação ao que eu sou, como eu exerço o meu afeto, não, então ela é uma feminista sem saber que é feminista porque ela acredita que nós temos o direito de viver como a gente é, né, na nossa legitimidade. Ai, Michael, você falando assim, né, que a sua mãe recebeu de uma maneira tão, tão tranquila, de repente até natural o fato de você ser gay, não é a minha história, talvez não seja no dia de hoje que eu vá contar essa história, talvez fique para a próxima semana, né, para o vídeo que nós vamos produzir para a próxima semana, mas, olha, é uma, é um desafio, é um custo, para mim foi um custo, demorou seis anos, até a minha família me aceitar como mulher sapatão, né, e eu não me digo LGBT, eu me digo sapatão mesmo, porque eu tenho esse cuidado de não higienizar a palavra, né, lésbica, entendo quem, assim, se apresenta, né, mas eu quero é pé na porta, depois de tudo que eu passei, ai. Essas, essas narrativas, elas são fundamentais, quando Thaís pede definição, faz muito sentido, porque essas narrativas vêm para dar a definição mais clara do que a gente precisa, dessa consciência, nós e vocês que estão aqui, e é por isso que eu vou dizer para vocês, vou dar duas notícias, uma ruim e a outra boa. A ruim é que o nosso tempo está estourando, então a gente precisa encerrar essa transmissão de hoje, mas a boa é a próxima sexta, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, a gente vai dar continuidade a essa discussão, a gente vai tentar compartilhar com vocês a nossa conversa, as nossas reflexões, para que vocês também compreendam o que a gente está pensando e de que maneira a gente pode fazer uma sociedade mais justa, de uma maneira mais acessível, porque nem todo mundo às vezes tem dinheiro num ano de taxação dos livros tão alta, de falas absurdas sobre livros, não tem dinheiro para comprar um livro para a gente se inteirar mais sobre o assunto, ou às vezes não tem o tempo, não tem a saúde mental e às vezes num suporte como esse a coisa fica mais viável, digamos assim. Então a gente vai parando por aqui nessa transmissão de hoje, eu quero agradecer muito, eu quero agradecer a Camila Calaça, a Michael Silva, a Thaís Monteiro por fazerem parte dessa célula comigo, pelo encontro que vocês se permitiram fazer comigo nessa vida e nesse momento. Eu quero agradecer ao Lino Araújo, ou simplesmente Lino é o nome artístico dele, que é o nosso produtor, que também está nos acompanhando, dá alguns palpites importantes no que diz respeito à questão técnica, porque ele manja muito de tecnologia, e eu quero agradecer sobretudo aos amigos e amigas que estão na luta com a gente, quero agradecer aos ouvintes, às ouvintes, aos telespectadores, às telespectadoras que estão aqui, e a gente está aqui para aprender. Então, se você também tem algo a dizer, a perguntar, a comentar, a sugerir, não se faça de rogado nem de rogado, os comentários estão aí para a gente compartilhar que essa conversa é infinita, né, amigas? Beijos para vocês. Tchau.